Olá meu povo, estamos com o Digimon Lost Evolution Então estamos com uns megas aí, pronto, esperando para evoluir Tem que evoluir, opa, ele já está aqui, então a gente vai voltar para aquele canto mesmo Para quebrar aquela pedra Eu lembro que eu deixei um canto sem quebrar uma pedra também Estamos aí reduzindo ele, o Dormon também Já que agora a gente pode ter o Mega do Dormon Então vamos voltar para aquela área lá do Canyon Eu pretendo enfrentar o líder de ginásio só depois que a gente tiver o War Grey Moon A gente podia estar começando a treinar também o Black War Grey Moon Tudo que precisava era reviver o War Grey Moon Era reviver o War Grey Moon O War Grey Moon está revivido então Ah, que estranho, eu não tinha aberto Eu acho que eu tinha aberto um negócio lá Ah, tem que dar do início Ah, então não tem muito problema porque... Ah não, aqui não dá em nada Que a gente aproveita e vai treinando Caramba, o Vimon é o que vai ficando... O Vimon é o que vai ficando mais monstruoso A cara vai dar pra mim não interessa o... O jogo cremon ganha nível, interessa ele degenerar. A cara ainda precisa de nível 10 pra degenerar. Eu tenho que ver aquele outro portão que eu abri... Ele não conectou só porque eu não entrei? Caramba esse gasta menos MP mas é mais forte? Ganhou um Floor! Ah legal que eu ganhei o Douro Gremon! Eu ganhei o Douro Gremon e o Mega dele no mesmo canto! E aí? 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 Como se eu fosse quiser aprender a habilidade do Agumon quando eu tenho a habilidade de Metal Gremon e Raiz Gremon. Eu tenho um chão! Eu tenho um chão! eu acho que é no nível 17 ele vira greymon se tiver um baú lá com o inimigo eu vou esperar ter pelo menos metal greymon eu acho que é isso Então, eu abri isso aqui, mas eu não entro aí. Ah, não, cara... Não, eu ia colocar não, pô, você não gosta... Ah, que saco, cara? Ah, olha quem é que apareceu. Ah, é? Então tome aí... Missile de mil anos... Não, feitiço de mil anos... Canhão Flor... Ah, ele é fraco quanto ao Canhão Flor... 17, eu lembro se é 17... Vai ser 17, um ponto. Ok... Ah, vou perder dinheiro, excusei... Enfim, até um pouco seu maior que a viu. Agora, não é assim, pergunto.. Ah, aliás, olha aí, meio Sozial. Eu posso usar no Brasil, mas faça, olha aí. Isso é o Brasil por fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só atingir o nível 26. E aí, vamos virar um Black Lord Greymon primeiro? Porque a gente já tem um nível pra virar o Black Lord Greymon. E aí, ele é caminho pra outra área. Ué, por que que não afetou tanto o outro ali? E aí, oi? O que é? 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 Ah, mas não é mais forte, tem essa aqui, mas pô, é um ataque diferente, então, as outras acertam vários alvos Mas aqui vai dar acesso a outra área, então... Vamos dar uma olhada, ah, legal, ele tem essa habilidade, que merda, eu não vi onde é que eu estou Caverna da Paca do Gráfico, vamos ver onde é que isso aqui vai dar acesso e que Digimon que vai aparecer por aqui Caramba, é bicho forte, cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero que pareça esses aqui são Megas E aí E aí A nossa a gente quase não arranca nada deles Caramba! Não vai fugir, covarde! Caramba, vai pelo menos dar uma boa experiência! Não, 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 não... Não, não... Então, vamos lá. Ela é bem forte comparado às outras. Olha, é só ela chegar no nível 42. Ele tem que chegar no nível 27 para virar Skogreimon. Depois de tentar... Ué, chegamos em outro ponto do Kano. Ah, talvez seja aquela parte que a gente não podia acessar. Se eu estivesse na mesma área... E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Caramba, E aí 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 Esse é o portão dos fundos da cidade do leste. Não acho que possa entrar na cidade dos fundos. Pega a chave para a cidade e entre propriamente pela frente. Ah, mas a cidade do leste não é onde a gente estava? Vou encerrar o vídeo aí quando a gente fizer o Skull Greymon. Ah, é hora de conseguir. Obrigado. Skull Greymon. Agora é só atingir o nível 40 com ele. E a gente vai ter aí o Black War Greymon. Mesma coisa para o Dorumon. Só atingir o nível 44. Estamos indo aí. Quando eu tiver esses dois Megas, aí eu vou lá encarar o outro lado. Provavelmente eu vá com a Angeomon. A não ser que eu consiga virar a Rosemon antes. Se ela virar a Rosemon antes, aí eu vou com os 3 Megas. Se eu não, aí a Angeomon vai com a gente. Deixa eu ver onde é que você vai sair. Ruína dos Thriller. Cara, é uma área nova. Então, vai estar aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio. Agora estamos aí na jornada para conseguir os Megas. Então, ao invés de primeiro fazer a gente fazer o War Greymon, primeiro a gente vai fazer o Black War Greymon para esse primeiro Ginásio. Vamos aí fazer também a Mega de evolução do Dorumon. Se a Lillimon conseguir virar a Rosemon antes da gente encarar o Chefão, a gente vai com ela com 3 Megas. Senão, aí a gente leva a Angeomon mesmo. Mas está aí, meu povo. Então, a gente está explorando aí o Canyon da Tarefa. Eu passei reto lá pelo caminho. Pior que eu acho que é mais fácil eu continuar por aqui e achar um outro porto do que tentar voltar o caminho todo. Porque vai demorar demais. Mas se bem que a gente tem o disco, o portão do disco, que é só a gente usar para voltar para a cidade e ir para a entrada do Canyon, que é bem mais rápido para chegar lá na cidade. Mas está aí, a gente continua evoluindo no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom e fui!